Música Meu nome é Thaís Regina, tenho 18 anos, sou zagueira e jogo no Esporte Clube do Recife. Eu sempre via meu irmão jogando, pelo esporte, na quadra, daí eu comecei a ter admiração por ele. Eu di para meu pai para jogar também futebol, daí quando meu pai começou a me levar no campo, lá perto de casa, da comunidade. Aí eu fui treinando com meu pai, ele sempre me treinou, e meu primeiro clube foi o Esporte, a jogar com o futebol feminino, mas daí então eu sempre joguei com os meninos. Quando eu estava no Esporte, teve um jogo que eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava jogando contra um time da Bahia, daí estava sendo televisionado, e o Luizão estava vendo. Daí quando teve uma convocação, aí eu vi que meu nome estava lá, a Inira me ligou, aí eu fiquei muito feliz, comecei a contar para todo mundo. Foi em 2014, no final de 2014, acho que em novembro. Com futebol, acho que muita gente fala que não vou levar a lugar nenhum, mas leva. Se não fosse pelo futebol, eu não viajaria para tantos lugares como eu viajei. Já viajei para a Venezuela, Estados Unidos, Jordânia, já vim aqui para o meu quadro. Já fui para vários estados também diferentes, e aos poucos está mudando também, posso ajudar minha mãe, posso ajudar meu pai, e espero continuar ajudando eles. Nossa expectativa está melhor, a gente está bastante confiante, né? O que a gente deve fazer é manter a calma, como a gente sempre está mantendo, continuar focado e achar que a gente não chegou em lugar nenhum ainda.